Ok, eu aprendi como o mercado funciona aqui, eu aprendi quais são as técnicas e as palavras que são usadas para motivar e guiar uma negociação aqui nos Estados Unidos, como trabalhar com essas pessoas e como conduzir as reuniões que eles fazem aqui para fechar os negócios, o que é que eles procuram quando eles estão contratando as pessoas e o que é que eles levam em consideração da sua experiência e o que é que você pode agregar às empresas.